Beleza? Tudo bem, gente? Aqui é o professor Everson do Pro-F. Estou hoje aqui com o Edson Biglatch, atleta olímpico, Olimpíadas de Inverno, do Bobsled. Está indo, acho que para a sua quinta Olimpíada. Exatamente. Então, tem muita história para contar um pouco aqui. Não só histórias de Olimpíadas, mas também um pouco da história dele com o Bobsled. Acho que um papo legal vai ser muito gratificante ter essa companhia aqui, tá bom? Pessoal, beleza? Primeiramente, obrigado pelo convite. Falar um pouquinho de esportes de inverno, de esportes em geral e um pouquinho da minha carreira. Eu acho que é o que a gente gosta de fazer e faz o melhor, né? Então, para começar, como o Bobsled diz para o inverno. Onde o cara treina? Como você é que é o treino? Fica aquela dúvida, né? De repente, na cabeça da pessoa, né? Para o Brasil, para a estrope e tal, né? Vocês vêm do atletismo, certo? Vocês ingressaram o Bobsled, mas a trajetória de vocês como atleta, ela vem do atletismo. Exatamente. Comecei no atletismo em Santo André mesmo. Desde os Jogos Escolares, né? Porque existiam os Jogos Escolares de verdade. Hoje já voltou um pouquinho mais, né? Jogos Escola ali de Santo André. A gente ficou bem contente com isso. Comecei o meu primeiro local de treinamento, foi no Sérgio Prefeito Saladino. Teve os Jogos Escolares, em 1900 alguma coisa. Tem coisa que não se fala, né? E aí eu fui convidado para treinar no Sérgio, eu ganhei a prova de mil metros. Eu treinei por um tempo no Sérgio. Aí depois, de novo, de algum tempo de dois anos. Eu treinei lá durante dois anos, aí teve os Jogos Escolares novamente. Só que foi no Bruno Daniel. E o professor Waldemar Nacau, ele me viu competindo. Eu fiquei, eu só tinha altura. Ele gostou e falou assim, ah, vem, vamos treinar. Você quer? Eu gosto? Vamos embora. É o que eu queria, né? Eu sempre gostei de treinar, joguei basquete, bolo, futebol. Mas sempre preferi o atletismo, por ser uma modalidade individual. Ele dependia só do meu potencial, né? Se eu fosse mal, conversava com o meu treinador. E aí a gente viu onde tinha que arrumar para melhorar. E foi onde eu comecei a treinar em Santo André, onde eu me identifiquei. E o Waldemar, meu paizão até hoje. Hoje a gente é colega de profissão, né? Hoje sou professor de educação física também. E lá eu comecei a fazer alguns resultados crescidos no Santo André, mesmo no atletismo. Onde eu fui para uma modalidade chamada Decathlon. Para quem não conhece o Decathlon, o pessoal já pensa que tem natação, bicicleta. Não é o Decathlon, são 10 provas do atletismo. Ela é dividida em 2 dias de competição. Então no primeiro dia, eu 100 metros rasos, salto de distâncias, arremesso do peso, salto em altura, 400 metros. Aí no segundo dia, eu 110 metros sobre barreira, lançamento do disco, o salto com barra, lançamento do Darwin para lascar com o atleta 1.500 metros rasos. Então eu comecei a me destacar nessa modalidade. Fui campeão brasileiro de 1986 a 2002. Aí depois de 2003, 2004, também fui campeão brasileiro. Isso desde a categoria de base até a categoria principal. E em 1999, o antigo presidente da Confederação Brasileira de Esportes no Gelo, antes era a IBSF, a Silvas, ele viu meus resultados e queria montar uma equipe brasileira de modus led. Você sabia o que era modus led? Eu falei se você já tinha assistido o filme Jamaica Abaixo do Zero, do Jamaicanos. É um filme mais antigo, as pessoas mais de idade, a gente vai conhecer os filmes mais novos. Procura que vocês vão achar. É um filme muito legal, muito engraçado. Já os americanos queriam ir para uma Olimpíada de verão, mas eles não conseguiram porque caíram na seletiva deles da Tramarca, nos 100 metros, e descobriram o box led e foram no box led para a Olimpíada. Pra assistir um filme, né, que minha mãe, quando ela tinha 18, 19 anos, minha mãe falou assim, você não vai, que é muito perigoso. Na verdade, eu enganei minha mãe, eu queria conhecer a modalidade, conhecer, eu nunca tinha visto neve na vida, né, e queria conhecer. Eu falei pra essa, beleza, vambora. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, a meu, a gente só vai treinar, olhar um pouquinho aqui, depois de uma semana, mais ou menos, né. Nada, só que o primeiro impacto meu foi saindo do aeroporto, menos de 17 graus em Almery. Eu falo assim, rapaz, eu voltei pro aeroporto novamente, coloquei as roupas que eu tinha na mala, continuei passando frio, mas entramos no carro, que em qualquer lugar que você entra lá, é quente, né, tem a calefação. Então, fomos pra lá, e se troca, a gente vai pra pista. Tá, beleza, vamos lá. Aí, vai pra pista, vem o pessoal pegando treinor, colocando o caminhão, indo pro topo da pista, o pessoal falou assim, ó, coloca o capacete aí que vocês vão descer. Eu falei assim, rapaz, vai já? Ah, assim, sem carinho. Aí, vai, beleza, vambora. É engraçado que você me chama pra dar de balão, cotidiano, paraquedas no corpo, eu tenho medo. Eu falo assim, mano, como você vai no treinor a 150 km por hora? Eu falo assim, ah, meu, até então eu não sabia, por exemplo. Eu entrei lá, abaixei a cabeça e não levantei pra nada, porque onde quem enxerga a pista é o piloto, né. Na época eu não era o piloto, eu tava conhecendo a modalidade, então eu ia atrás, de cabeça baixa, rezando, literalmente rezando. Aquela, é uma pista sinuosa, né. E você vai descendo e rezando, eu falo assim, rapaz, que eu tô fazendo aqui, mano. Mas depois que passou a gente chegar, foi uma sensação tão boa, que eu falo assim, meu, que gostoso, eu gostei. E aí, porque todo atleta tem o sonho de ir pra uma Olimpíada, e não era diferente, né. Só que era pra ir pra uma Olimpíada de verão, eu não sabia que existia Olimpíada de inverno. Aí eu descobri que existia Olimpíada de inverno, eu falo assim, ah, meu, vamos, bora. Ah, e tem o mesmo peso que uma Olimpíada, é a Olimpíada, é o João Zorim, independente se é de verão e de inverno. Ao facilitar, nós vimos que tínhamos grandes condições de nos qualificarmos. Aí começamos a treinar, nos dedicarmos, conhecer mais a modalidade. E como você falou, a maioria dos times do mundo, os atletas vêm do atletismo. Então, a gente já era pré-disposto pra modalidade, pela velocidade, explosão muscular, força. Você tem que empurrar o trenó os primeiros 50 metros, depois você entra no trenó e o piloto que comanda. E como eu comecei, eu era pushers, aí depois eu fui breakman. Que é as nomenclaturas do box led, é o piloto, os pushers, que é as empurraduras laterais. E o breakman é o último óleo, que ele é responsável pra frear o trenóro depois que ele passa na rede de chegada. Então, aí a gente começou a nos dedicar mais, melhorar os resultados. E foi onde a gente conseguiu a nossa primeira qualificação pra 2002. O treino, aí você fala, pô, beleza, eles estão na neve, mas estão no Brasil, pô. Então, os caras treinam, né? Curiosidade, mas o treino, eles estão disputando, a gente sabe que vai ser lá. Mas o treino, como que é? Então, assim, aqui no Brasil, como que é feito o treino de vocês, o ajuste da técnica, qual a cada modalidade tem a sua técnica, aquela parte que você tem aqui, a técnica, né? E assim, como vocês foram aperfeiçoando isso aqui no Brasil? Cara, o legal é que todos os times têm as mesmas condições de treinamento. Então, a gente não precisa ter neve ou nevar ou fazer fio pra gente ter um desempenho no povos elétrico. Por quê? Porque as pistas, elas são feitas de concreto. Então, é tudo refrigerado. No verão, um deles, lá fora, eles desligam a pista e ninguém desce. Então, todo mundo tem na parte física, que é velocidade, força, explosão muscular. O que eles têm lá fora que a gente não tem ainda, a gente até teve em 2017, mas ela tá desativada. É uma pista de push pra treinar largada. Então, o treinó que corre em cima de um trilho, o treinó de rodinha que corre em cima de um trilho, então você tem uns 100 metros, 70 a 100 metros, 70 metros a 100 metros, pra você empurrar o treinó e você treinar aquela parte inicial, que é muito importante. Então, antes, nosso push, o Brasil tem os melhores push do mundo, né? Então, nós só íamos, quando chegava a temporada, nós só íamos melhorar o nosso push, nossa arrancada, no final da temporada, e isso prejudicar os resultados. Então, quando nós tivemos a pista aqui, que foi que antecedeu os Jogos de 2018, foi em 2017 que nós conseguimos construir a pista, Então, nosso push chegou na primeira competição da temporada como um dos melhores, e foi o que ajudou nós a qualificarmos pra 2018 com maior qualidade e maior facilidade, né? Mas só o push que conta, não. O push é muito importante. Aí depois tem a qualidade do treinó, as lãs que deslizam no gelo, a pilotagem. Então, é uma junção de coisas que faz você fazer um grande resultado, né? Tem a posição dos atletas, que eles têm que ficar numa posição aerodinâmica, pra, pro vento, em alta velocidade, pro vento passar e não fazer o tipo um roda-murinho, que faz você perder tempo. Porque milésimos de segundos faz você perder um primeiro colocado pra um oitavo, não, olha. Então, é uma diferença muito grande. Mas a gente consegue treinar igual a qualquer time do mundo aqui. Então, hoje eu tenho aqui em Souto André, no Aramaçã, que é um clube que me ajuda bastante, tem sistema de ir da academia, pra usar academia, tem alguma academia que é paga, né? Então, eles me ajudam pra poder fazer o meu treinamento na academia. Tem a Academia São Paulo também, que fica na vida em São Paulo, que me ajuda bastante, principalmente nesses tempos que a gente tá mais em distanciamento, né? Então, eles me ajudam bastante. Então, a gente consegue fazer a maioria da parte física aqui. E quando abre as pistas, abre pra todo mundo. É como nós vamos pra lá e consegue... A gente compete com eles dentro do primeiro dia até o final da temporada. Hoje, quem são os seus companheiros de equipe? Hoje é eu, Edson Middilat. Hoje eu sou piloto. Eu comecei lá atrás rezando, né? Hoje quem reza é os meus companheiros. E é o piloto. Bom que a gente, em tese, a gente é um pouco abençoado, né? Porque tem três negros rezando pra você lá atrás, né? Então, isso é bom. É, porque existe o treinamento de Two Men e Four Men. Eu sou piloto do Two Men e Four Men, né? Então, tem eu, Edson Middilat. É de Araraquara. Hoje, Ricardo Sibessoni, que é de Franca. Edson Martins. Edson Ricardo Martins, que é de Marília. E Rafael Souza, que é do Rio de Janeiro. Então, é difícil a gente nos juntarmos pra treinar. Mas, porque é muito importante, tá? Os quatro, os cinco. Nós somos em cinco, mas pra quem sempre tem reserva, né? É isso que eu te falo agora. Eu falei em cinco nomes, porque sempre é importante ter um reserva. Porque, às vezes, um atleta tá mais cansado, ou acaba sentindo algum encontro muscular, ele acaba descansando e o outro substituindo, né? E o importante, os quatro atletas, tirando eu, né? Os quatro atletas sempre saem um e entra outro, a gente continua no mesmo nível. Então, isso é importante dizer. Então, a gente tá negociando, conversando com a confederação, com o MIT Olímpico, com possíveis parceiros, pra nós podermos treinarmos mais tempo junto e nós podermos reativar nossa pista de push, que é importantíssimo pra nossa preparação. Você tocou agora, você falou de confederação, tá logo de estande, acho que até de patrocínio e tudo. Com essa questão do Covid-19, o que você acertou? Como vocês já estão conversando, a equipe, junto com a confederação? Vocês estão desenhando um futuro, projetando algo já? Porque, quer dizer, já estamos em 2020, 2022, a próxima ano de inverno. Como você já começou essas conversas ou não? A nossa preparação parou, né? É claro que a gente procura se cuidar bastante, ter o distanciamento. Meus treinos eu procuro fazer bem cedo, seis e meia da manhã, porque eu tenho poucas pessoas no local que eu vou treinar. Às vezes eu treino de funcionamento no meu condomínio, às vezes eu treino em algumas praças perto de casa. Consigo fazer esses treinamentos, né? Então, porque a gente não pode esperar pra saber se vai ter competição ou se não vai, pra começar a treinar. Porque a gente já perdeu um ano. Então é complicado. Então a gente vem conversando com a confederação. Infelizmente ainda falta um pouco mais de apoio da própria confederação, do comitê olímpico. A gente sente isso bastante. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu faço a minha parte, meus atletas, os atletas que competem comigo, também fazem a parte deles. Pra quando falam assim, ó, a viagem é, por exemplo, semana que vem, a gente tá pronto. O interessante é que a nossa temporada só começa em novembro. A princípio começa em novembro, né? A gente não sabe como vai ser daqui até lá. Começando em novembro, a gente consegue ter uma visão do que pode acontecer. Porque hoje, se fosse começar a ser antes, então a gente não pode entrar nos Estados Unidos, né? E há muitos países da Europa. É, por isso que a gente vai lá, né? Então é complicado. Mas a gente acredita que até novembro as coisas melhorem, né? A confederação até cogitou da temporada começar em janeiro. Mas ainda não falaram nada ainda. Mas a gente não pode estar esperando pra saber se vai ser ou não. E hoje, Olimpíada é o novo carro-chefe, é o sonho. Mas quais são as competições internacionais que se tem hoje no Box Lab? O Box Lab existe em Copa América, que é realizado na América, Copa Europa na Europa, Copa do Mundo, que é o circuito da Copa do Mundo, que são oito etapas, todas são oito etapas, né? São a dimensão na América, a dimensão na Europa, e a Copa do Mundo no mundo inteiro, que tem pista. E aí tem o Campeonato Mundial e Jogos Unidos. Nós somos bicampeão da Copa América, mas falar Copa América, mas não é só os países da América que podem competir, não. Qualquer time do mundo pode competir. Copa América é realizada aqui, Europa é realizada lá na Europa, por isso que existem essas nomencladuras. Mas nós somos bicampeão da Copa América de World Lab, hoje a gente é muito respeitado, hoje o Brasil cheio, o Brasil é realidade. A gente já é o vídeo de 18º, a gente foi 16º ano mundial, em 2018, e depois da UMP 2018, eu me retirei por dois anos, um ano e meio, mais ou menos, para dar oportunidade para os mais jovens, para ter essa renovação. Porque a confederação não tem muito dinheiro, a única verba da confederação vem do Comitê Unípico Brasileiro, que é da Alegra no Pivo. Então, às vezes, eu falei assim, meu, acho que é interessante a gente, quando eu tenho 40 anos, eu estou indo para a minha 41, eu estou indo para a minha quinta Olimpíada, Jogos Olímpicos, mas, ah, você não está velho? Não, não estou velho, porque eu estou com 20 metros, entro no treinol, depois é só pilotagem. Se eu manter o meu nível de força, de velocidade, eu vou estar contigo de pilotagem para qualquer time do mundo, né? Então, a partir do momento que eu sei o meu potencial, eu sei que a aula serve de parar, que a minha aposentadoria vai ser depois dos Jogos Olímpicos em 2022. Na verdade, você foi o percursor da modalidade no Brasil, e você já está planejando deixar o sucessor. Isso é muito importante. E aí, eu quero entrar no assunto com você, nessa questão de buscar a sucessão, de buscar o interesse desse jovem, hoje, pela modalidade do macros LED, do querer falar com aquela mesma vontade que você teve lá, há 20 anos atrás, se a gente for fazer as contas, há 20 anos atrás, do eu quero, gostei, é isso que eu vou querer para a minha vida. Vocês têm um planejamento para isso? Vocês têm de alvaro para a lei? Como fazer? É, hoje, eu sempre amei essa modalidade. Desde que comecei, eu me apaixonei. E a confidação passou por várias situações difíceis, né? Ela foi interditada em 2009 para 2010, onde nós não conseguimos nos qualificar para 2010 por um problema da confidação, por má administração. Então, eu, junto com outro companheiro, nós conseguimos, através de uma parte jurídica, tirar o antigo presidente, que era uma má gestão. E, hoje, e antes, o Brasil chegava, o antigo presidente não pagava o aluguel da pista, não pagava o treino alugado. Então, a gente tinha uma... não era bem visto lá fora. E aí, a gente... aí o código não repassava mais velho para a confidação, porque não tinha como, porque não tinha pensamento de contas. E foi onde a gente... Meu, o esporte é a minha vida. Eu comecei a pilotar e ia ser a primeira olimpina com o piloto em 2010. Acabou sendo em 2014. Mas eu lutei muito para que mudasse isso. Hoje, nós temos uma confederação que é uma das 13 melhores na parte administrativa do comitê unido. Então, enquanto a gente... Hoje, a gente chega lá fora, a gente é respeitado. Hoje, né? É outra coisa. O Brasil chega, não tem mais esse negócio de... Os caras... Porque eu lembro que a primeira competição que nós tivemos, logo depois que mudou o presidente, nós chegamos nos Estados Unidos e nós alugamos um trenó lá para descer. Nós estávamos no fundo da pista para descer, o dono do trenó chegou assim, ó, se vocês não deixar o sinal lá do trenó, vocês não vão competir porque eu nem quero ninguém descer com o meu trenó. Então, chegou a esse ponto. Aí, o antigo presidente, que depois dessa nova era, o ministro passou, ele deixou o sinal no cartão dele pessoal, falou assim, não, fica tranquilo que vai ser pago. E daí para frente, a gente só viu ganhando credibilidade e respeito com o estilo de todo mundo. É isso aqui. Esse é o lado negativo que o Brasil, não só na questão do esporte de inverno, mas também dos esportes de verão, que teve, né? Na ideia do cadáver, o presidente, nas suas confesações, essa questão de corrupção, infelizmente, é uma coisa que marca e prejudica o esporte em geral. Esse é o grande problema. Agora, mudando um pouco de assunto assim, antes, eu queria falar para você que o ProEv Santo André, ele agradece muito essa parceria que você tem com a gente. Sabe que a gente é um canal para estar ajudando dentro dessa perspectiva que você acabou de falar, de estar buscando pessoas que venham para suceder vocês. Então, a gente, até mais, somos professores, o Edson, o professor Edson, somos professores e a gente sempre teve esse pensamento, né? De sempre fazer essa divulgação cada vez mais levar a educação física através do esporte, né? E o ProEv, o canal que você hoje tem essa parceria com a gente, onde você ali fala, dá dicas, né? E acho que a gente fica muito honrado em querer estar contribuindo para essa divulgação, essa ampliação para cada vez, para a gente poder atingir pessoas, né? através da história, da vitória do Edson, nessas conversas do Edson sobre o Wattnet, para que as pessoas também possam vir, ter esse interesse e querer vir ser o Edson que há 20 anos atrás também conseguiu, sabe? Querer ser piloto. que você falasse um pouco dessa parceria com o ProEv que a gente está podendo estar lidando com vocês aí. Eu só tenho a agradecer essa aproximação nossa. Você parte do princípio que, às vezes, a briga da sociedade é investir em segurança, né? Mas o motivo está aqui, professor de educação física. Se você investir na educação, no professor, na educação física, você vai tirar as crianças da rua, você vai ensinar coisas boas para eles e ele automaticamente vai cada vez ficar mais longe da criminalidade. Por quê? Porque o esporte ensina muitas coisas. Eu não digo só esporte de alto rendimento, mas a atividade física, a educação física, porque nem todos vão ser atletas de alto rendimento. Nem todos vão ser atletas. Mas todos vão ter uma estrutura melhor e vão pensar duas vezes antes de fazer uma coisa errada. Porque a educação traz isso para a pessoa. Então, não interessa se a pessoa mora em uma favela, se ela mora em uma classe baixa. Não tem desculpa. Porque a educação não tem classe social. A educação, graças ao professor, é passada para o aluno e o aluno leva isso para a vida. Então, essa parceria que eu tenho, eu só tenho a agradecer. E é mais uma ponte para a gente fazer acontecer não só na nossa cidade, mas quem sabe aí expande cada vez mais. Mas é uma cidade que já foi referência. Então, é resgatar o esporte através da educação física. Começamos, eu disse, você é ministro da educação física, começou lá na escola. Então, a gente sabe que o início de qualquer atleta no esporte, ela se inicia na educação física lá dentro da EMEI, lá dentro do colégio. Então, a gente, a valorização do professor, a valorização da educação física, que é a nossa formação, ela é muito importante. Então, quando a gente conversou lá atrás, a gente iniciou essa parceria, é isso, é divulgar cada vez mais, valorizar a nossa classe, divulgando, né, projeto, participando de projetos para cada vez mais a educação física, ela chega, consiga atingir. E acho que Santo André precisa voltar a ter esse querer, gostar da educação física e do esporte. E acho que você, está no caminho certo, morador de Santo André, atleta de Santo André, um atleta hoje mundialmente conhecido e acho que é importante a nossa cidade saber que o Edson está aqui, ele está aqui e ele quer que você, meu, que goste de correr, que gosta de inverno, da neve, entra lá na página do Edson no Facebook, no Instagram, procura, manda mensagem para ele, ele vai te responder, ele vai te orientar e tem os lugares, se você puder falar aqui, Edson, nos locais, hoje a confederação ela criou uma Arena S Brasil, é um projeto que está começando ainda, ela inaugurou, só que por causa da pandemia teve que fechar novamente, é no Nourinho, não é aqui, mas vai ser aberto para todas as pessoas, a ideia é colocar uma pista de push lá também, para a gente poder trabalhar mais a iniciação, mas aqui em Santo André eu também consigo, claro, se tiver a parceria com as pessoas que queiram fazer o esporte acontecer, porque infelizmente hoje, o pessoal só fala em futebol, não existe só futebol, o atletismo na minha época era referência em Santo André, a gente não perdia nada, nós fomos com 13 atletas para a empatia no Campeonato Brasileiro em Foto Juvenil, nós voltamos campeões, então o atletismo de Santo André foi muito forte, se for do atletismo porque foi o esporte que me lançou para ir para os Jogos Olímpicos, mas o vôlei era muito forte, o basquete era forte, a tira da Pirelli, então, só que hoje, qualquer, se você ver o que a Prefeitura vem fazendo hoje, não é criticando, tem que fazer mesmo, porque é uma forma de fazer o esporte crescer, mais tantos campos de futebol que eles vêm arrumando aqui em Santo André e investir em campos de futebol, porque não investe em uma pista de atletismo que você vai conseguir trabalhar mais crianças, mais gente, então você vai conseguir, porque do atletismo a criança pode ir para o futebol, pode ir para o vôlei, para o basquete, o atletismo ele é a base da maioria das modalidades, então você consegue mexer com mais crianças e outra, e gêneros diferentes, o feminino e o masculino que hoje, as mulheres quase não tem o que fazer aqui de esporte, só futebol aqui, futebol lá, uma no campo de futebol lá, quatro de futebol lá e as mulheres, ah, mas hoje tem que trabalhar futebol feminino, não, mas dá oportunidade para outras modalidades também trabalhar com as meninas, a mulher hoje é muito forte e vai ser muito mais forte ainda, entendeu? Eu acho que no próprio bobsled, o feminino tem uma oportunidade gigantesca de trazer um resultado histórico para o Brasil, só que infelizmente às vezes a gente como não tem onde trabalhar, não consegue fazer as seletivas para trazer os atletas para a gente, né, mas a gente está lutando e com essa parceria com o Prolefe aqui, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, vão mudar, é o que eu falo, será que não está faltando professores lá para dar essas dicas, dar, fazer, então, porque aí será que não vai ter o, a pergunta é, o esporte, a educação física é para todos ou está para alguns? A gente está para alguns, né, para alguns, é, a gente tem que mudar isso, a gente tem que colocar isso para todos, que é o direito do cidadão, é o dever nosso de fazer isso para vocês, mas sozinho a gente não consegue, a gente precisa de ajuda de todos vocês que a União faz a força, eu sempre falo nas minhas palestras, eu tenho o exemplo do Arthur Zanetti, o Arthur Zanetti que foi campeão olímpico das argolas, né, e se é uma modalidade da ginástica artística, antes era ginástica olímpica, mas hoje é ginástica artística, é uma modalidade individual das argolas, mas você acha que ele chegou lá sozinho? Não chegou, é porque eu sou de um treinador, eu sou de vários profissionais da, da, uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, preparador físico, então, é os amigos, os companheiros de equipe dele, porque se não tivesse essa estrutura por trás, estrutura familiar, ele não conseguia chegar lá e ser uma medalha olímpica, campeão olímpico, entendeu? Então, a gente não faz nada sozinho, se a gente não tiver a União, não se ajudar, dificilmente a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, então, eu acho que a União faz a força, acho que é a hora da gente se unir e fazer as coisas acontecerem na cidade de Santo André. Olha, adorei, queria agradecer de coração, viu Edson, por esse momento que você nos doou aqui, com esses bate-papos, antes de qualquer coisa, a gente está no distanciamento, tem mais de dois médicos aqui, que estão sem máscara, tá bom? Mas, queria que você deixasse uma mensagem aqui, um palácio, para o pessoal que está nos acompanhando, e aqueles que gostam de você, gostam da modalidade, por favor. eu acho que não só no esporte, mas como na vida, a gente tem que ter objetivos, porque eu acho que uma pessoa sem objetivos, ela não sabe onde vai, não sabe para onde vai, ficar perdida, então, foca no seu objetivo, foca no que você quer fazer, no que você acha que é bom para você, então, a gente deixa que ninguém atrapalhe o seu sonho, ninguém tire o seu sonho, porque vai ter muitas pessoas, dizendo que você não vai conseguir, que nem eu, muitas pessoas falam aqui, eu falo, ah, quem vai fazer esporte de inverno, o que é bobsled? hoje eu só tenho 4 Jogos Olímpicos de inverno, fui porta-bandeira dos Jogos Olímpicos, e a gente é top 20 do ano que é mundial, e a gente ainda vai trazer grandes resultados para o Brasil, mas isso por quê? Porque eu confiei, eu acreditei, e procurei ficar próximo de pessoas que confiassem em mim, então, a dica é essa, acredite no seu sonho, no seu objetivo, não só no esporte, mas na sua vida profissional, ou na vida daqui para frente, se você acreditar, se você confiar e acreditar, você vai chegar lá. Edson, obrigado gente, bom, valeu!